Olha, é uma paixão, é aquela loja que sempre você quer levar, ou você quer levar tudo, ou você não quer mais sair daqui. Fort House, estilo country, estilo inglês, tudo de uma qualidade, assim, indiscutível. Tá colocando uns preços que realmente, se você estava pensando em comprar, chegou a hora. Olha, essa sala de jantar, gente, olha aqui, sala de jantar completa, ela tá com seis cadeiras, a mesa tem 1,80 por 1, a arca e o oratório. Tudo isso eles estão fazendo por duas parcelas de 47 mil cruzeiros reais. Bárbaro, não é bárbaro? Gente, isso aqui em qualquer lugar fica maravilhoso. Esse estofado, 3 de 2 lugares, tem duas estampas, tá? Tem esse listado que é muito bonito e aquele patchwork ali. Duas parcelas de 24 mil e 500 cruzeiros reais. Olha que sofá, você não acredita na qualidade, no acabamento, sabe? É uma loja que é difícil você sair daqui, olha, não é brincadeira. Eu quero te mostrar, sabe o que? Camas. Tem uma aqui que é brincadeira de se apaixonar. Olha que cama, gente. Essa é a Karine King Size, é essa? Não, essa é a Windsor, né? Ela tá em marfim, ela tem quatro tonalidades de madeira. Deixa eu pegar pra você ver, se não gostou desse tom. Quatro, só pra você escolher, tá? 1,90 por 1,40. Duas parcelas de 26 mil cruzeiros reais, tá barato. Isso aqui com o endredom, com o eixo, com outros, fica um luxo. E é uma outra cama, que é essa que você tá vendo, é a cama Karine. Essa é King Size, estilo inglês, 1,60 por 2,10 em magno. Duas parcelas de 30 mil cruzeiros reais. Olha, é um luxo. Isso aqui você precisa conhecer, porque é realmente divino. Amanhã, eles vão abrir das 9h30 às 16h30. Domingo não abre aqui na Cidade de Jardim. Essa é a presença, os preços vão ficar até quarta-feira. Não perca, porque olha, a hora que você entrar aqui, você não quer mais sair. Avenida Cidade de Jardim, 886, tem também uma loja em Campos de Jordão e uma loja em Cotia, no quilômetro 32 da Raposo Tavares. O telefone é 860069 Fort House, pra você fazer da tua casa aquela casa que você sempre sonhou.